Quero convidar os irmãos para abrirem suas bíblias no livro de 1 Coríntios, a primeira carta que temos, que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 5. Esse é um capítulo de 13 versículos, nós leremos todos eles. Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto. Está na página 179 do Novo Testamento. Aqueles que nos visitam, nós estamos expondo todo o livro de Coríntios. Então, hoje o capítulo é o 5, na sequência. Capítulo 5, página 179. Leitura responsiva, assim diz a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Já em carta-vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, porque a Tua Palavra, ela é para nós regra, ela é para nós instrumento, bússola, que nos direciona na caminhada. E agora, Deus, quando ela foi aberta e será exposta, que isso seja feito com clareza, seja feito com amor, que o Senhor me direcione nesse momento, que o Teu Santo Espírito me use para falar aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, que isso seja comunicado também aos meus irmãos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E amém. Meus queridos, a igreja, ela é constituída, formada, por pecadores. Todos nós somos pecadores. Para você se encontrar com Cristo, para você receber a salvação, o primeiro ponto que você precisa crer, é que você necessita de um salvador porque você é um pecador. Você está rompido com Deus. Uma vez que eu entendo que eu estou rompido com Deus, e que eu sou um pecador, aí sim, eu posso entender a grandiosidade da morte e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, estava perdido e Jesus me achou. Eu estava morto nos meus pecados e Jesus me deu vida. Para eu entender a vida que Cristo me deu, para eu entender a salvação de Jesus, eu preciso também compreender o quão perdido e o quão morto eu estava. No entanto, uma vez que a igreja, uma vez que as pessoas são alcançadas pelo amor de Jesus, elas continuam pecando. Mas elas não podem viver na prática do pecado. Elas não podem amar o pecado mais. Não há possibilidade de alguém que segue a Jesus ter prazer constante no pecado. Pecamos, caímos, mas isso precisa trazer em nosso coração um peso profundo e uma dor que o Espírito Santo é quem promove. Então, somos uma comunidade de pessoas que pecam? Somos. Mas não podemos ser uma comunidade de pessoas que amam e têm prazer no pecado e se rebelam quando são chamadas a atenção. Porque também somos uma comunidade de santos. A Bíblia vai nos ensinar em vários textos que aqueles que foram salvos por Jesus, eles agora são santos. Santos, a palavra não significa que nós somos perfeitos. Mas agora nós temos uma referência de pureza, nós temos uma referência de comportamento, essa referência é Jesus e precisamos medir os nossos comportamentos à luz da maneira com que Jesus viveu aqui na terra. E Paulo está conversando com a igreja de Corinto, escrevendo para aqueles irmãos uma carta. E nós, meus amados, quando observamos o livro de Corinto, nós percebemos que aquela igreja ela estava tendo um problema sério com a liderança. Ela estava fragmentando os líderes e colocando um, não colocando um contra o outro, mas colocando dentro da igreja um grupo contra outro grupo. Porque os líderes não estavam com problema entre si. Quem estava provocando o problema eram os membros da igreja. Uns falavam que pertenciam ao grupo de Apolo, outros ao grupo de Pedro, outros ao grupo de Paulo e outros ao grupo de Cristo. E eles estavam criando polêmica uns com os outros. E aí o apóstolo Paulo escreve dizendo que eles precisavam tratar dessa divisão. Igreja não é lugar de fragmentação, de divisão, porque há um só Deus, há um só Cristo, há um só Senhor. E aí, meus amados, nós temos, quando observamos a psicologia, a psicanálise, existem os mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa interessante é o deslocamento. Não sei se você já ouviu falar desse mecanismo de defesa, mas o deslocamento é a transferência de sentimentos de um alvo para outro, que é considerado menor, de menos ameaça ou neutro. Exemplo, um cliente está furioso com o seu médico. Você vai ao médico e você fica furioso com ele, porque você não concorda com o diagnóstico que ele deu. Mas você não vai discutir com o médico. O que você faz? Você agride verbalmente a enfermeira. Isso é chamado mecanismo de defesa de deslocamento. Você tem um problema com alguém, só que esse alguém você não vai confrontá-lo, então você despeja em outro o seu problema. E aí eu poderia ficar aqui o tempo todo citando exemplos que um ou outro você vai lembrar de algo semelhante. Por exemplo, o casamento é um ambiente, uma relação tensa, uma relação difícil. A mulher desconta na empregada. você está ansioso diante de uma decisão importante que você precisa de tomar. E aí você despeja toda a ansiedade, toda a tensão do momento nos seus filhos dando broncas desproporcionais àquilo que eles estão fazendo. Então isso é chamado de mecanismo de deslocamento. Olha que interessante. A igreja de Corinto ela tem um problema de moralidade. Está acontecendo coisas ali horríveis. em vez da igreja tratar dos seus problemas ela desloca criando uma fragmentação, uma intriga entre os líderes porque esse é um problema menor. E aí nós temos irmãos a realidade que aquela igreja estava enfrentando de uma frouxidão moral impressionante. a igreja de Corinto estava muito crítica com seus líderes e os julgava com agressividade. Era isso que estava acontecendo. Fruto do quê? Fruto de orgulho. Nosso julgamento quando ele é voraz, quando ele é um julgamento excessivo, certamente irmãos o elemento ou a premissa que nos faz agir assim é o nosso orgulho. e Paulo vai trabalhar nesse texto que aquela igreja estava agindo daquela forma por causa do orgulho que ela tinha e Paulo então os convida nesse capítulo a olhar para a sujeira que estava escondida debaixo do tapete ou melhor Paulo os convida para olhar para a sujeira que eles já estavam acostumados com ela. Eu não sei se você já visitou alguém e quando você chegou na casa dessa pessoa a casa estava tão aquém da limpeza que é a sua própria casa e você achou aquele ambiente com tanta falta de higiene e você vê a pessoa que mora naquele lugar tão tranquila achando tudo aquilo tão natural porque ela se acostumou com aquele ambiente o que nós olhamos quando nós olhamos para esse texto o que vemos é que a igreja de Corinto ela tinha se acostumado com aquele ambiente de podridão moral ora irmãos a cidade de Corinto era uma cidade muito profana era uma cidade onde os pecados corriam frouxos ali por isso muitos estavam convertendo e trazendo esse comportamento essa vida desregrada para dentro da igreja e essa imundícia estava por toda parte na igreja por isso Paulo trabalha nesse capítulo um tema que nós falamos principalmente nos nossos dias muito pouco na igreja disciplina 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 um tema delicado mas um tema importante a igreja diz Hendrensen um comentarista que fala sobre esse texto ele diz que a igreja é uma casa de vidro e todo mundo está olhando para a igreja as pessoas estão querendo ver como nós nos comportamos você sabe lá no seu ambiente de trabalho na sua faculdade no colégio na sua casa quando você fala agora eu sou um seguidor de Jesus agora eu sou crente agora eu sou alguém que ama a Deus e vou procurar viver de acordo com os padrões que ele estabelece você sabe que as pessoas vão começar a olhar para você de um modo diferente elas vão querer ver como você vai proceder diante das inúmeras situações adiante nós somos uma casa de vidro nós somos espelho nós somos referência as pessoas querem ver o quanto a nossa fé interfere no nosso comportamento por isso a Bíblia vai dizer que nós somos chamados para viver em santidade hoje existe uma cultura antievangélica o que é uma cultura antievangélica? se é evangélico não contrata se você vai contratar alguém para trabalhar para você essa pessoa diz que é evangélica acenda uma luz amarela porque isso pode se tornar um grande problema na sua vida conversa com quem tem empresa e até quem é crente que tem empresa a dificuldade que muitas vezes os evangélicos irmãos de fé dão para essas pessoas nos seus trabalhos vivemos uma cultura antievangélica e porque é evangélico não se você é evangélico eu não alugo meu estabelecimento para você se você é evangélico eu não faço negócio com você não compro e não vendo isso por que meus amados porque no nosso país eu e você sabemos disso a começar pelo congresso a começar pelas instâncias superiores da política quando fala que é evangélico a gente já se arrepia todo porque sabe que o mau testemunho vai reverberar em todas as camadas da sociedade e como nós temos nos dias atuais experimentado um testemunho pífio vergonhoso por meio por meio de muitos que se dizem ser evangélicos quando nós deveríamos ser marcados pela honestidade pela verdade pela coerência pela santidade nós temos ouvido tantos testemunhos que contrariam os princípios cristãos eu estava assistindo essa semana um desses jornais passando uma mulher eu não gravei bem a história porque a história era muito comprida mas era mais ou menos assim a mulher viveu com um homem aí ela terminou o relacionamento com esse homem iniciou um novo relacionamento com alguém aí esse novo relacionamento ela casou com esse sujeito e aí por alguma razão se não me engano por uma pensão ela e esse outro sujeito mataram o primeiro há alguns anos atrás ok até aí só mais uma história trágica nesse país a questão é que quando a polícia foi buscar a dona em casa com o que ela saiu na mão com a bíblia com a bíblia pastor mas ela pode ter convertido no processo eu creio que ela pode ter convertido mas ela poderia não ter saído com a bíblia por quê quem vê aquela imagem pensa o quê olha aí olha os crentes que andam aprontando meus amados a permissividade moral está devastando a igreja um dos elementos fatais para a morte da igreja é a extinção da disciplina disciplina meus amados é discipulado a raiz da palavra é a mesma disciplina é discipular se uma pessoa está caminhando por uma direção perigosa aonde está envergonhando o nome de Cristo cabe a liderança da igreja cabe àqueles que são mais experimentados na fé convidar esse indivíduo para uma mudança de comportamento isso isso é chamá-lo para caminhar na direção correta disciplina é isso disciplina é isso é você trazer a pessoa para o caminho ou não é isso que os pais fazem com seus filhos não é? ou não é isso que nós experimentamos no colégio quando você foi inserido no colégio você precisou ter uma disciplina que aquele ambiente exigia então nós somos convidados o tempo todo para sermos nos moldarmos aos locais aonde nós estamos quer seja família quer seja faculdade quer seja no trabalho em todos os ambientes quer seja praticando esporte em todos os ambientes que você vai aquele ambiente exige um padrão exige uma disciplina e por que que na igreja tinha que ser diferente? pastor mas a igreja está em busca de pecadores é verdade mas pecadores quando se encontram com Cristo eles não amam mais os seus pecados eles lutam contra os seus pecados por isso eu queria propor para uma meditação nesta manhã o seguinte tema uma igreja imergida no orgulho uma igreja mergulhada no orgulho quando uma igreja quando o orgulho impera a igreja ignora os seus pecados você quer saber se é ou não um indivíduo um indivíduo orgulhoso veja o quanto você ignora os seus pecados a primeira coisa que nós temos no texto no verso 1 é o escândalo existe a exposição de um escândalo uma coisa horrível está acontecendo dentro da igreja e é curioso que no verso 1 a tradução NVI é a que melhor traduz esse versículo ela começa assim ouve-se por toda parte ou seja já havia se tornado um comentário na sociedade todo mundo estava comentando a respeito daquele caso já era um comentário público há uma sujeira entre vocês diz o apóstolo Paulo e olha que interessante o que diz o verso 1 nem mesmo os incrédulos possuem tal prática estava acontecendo coisa dentro da igreja que nem mesmo a sociedade lá fora suportava e aí Paulo expõe qual era o problema o problema era incesto minha gente estava acontecendo incesto dentro da igreja um jovem tendo relacionamento sexual com a madrasta dentro da igreja e talvez você como eu ficou espantado com isso não é? mas o segundo problema que eu considero maior e o apóstolo Paulo também é que a igreja encarou isso com naturalidade a igreja simplesmente escanteou o problema olha que curioso ela deixa o problema de lado não só esse claro uma igreja que aonde esse tipo de problema está acontecendo e a liderança não trata imagina todos os outros problemas que não estavam ocorrendo ali dentro eles deixam todos esses problemas debaixo do tapete miram nos apóstolos e começam a provocar uma divisão dentro da igreja dizendo qual apóstolo ou qual discípulo Apolo não era apóstolo qual dos discípulos de Jesus que lideravam aquela igreja era o mais importante eles deslocam o problema eles deixam um problema muito grave para ficar causando polêmica dentro da igreja meus amados no versículo dois Paulo a ideia é vocês estão julgando os apóstolos com tanto orgulho e são tão tolerantes com um jovem que está cometendo incesto vocês nem lamentaram pelo ocorrido Paulo vai dizer vocês nem choraram vocês não estão nem impressionados com o absurdo que está acontecendo dentro da igreja eles estão desviando o foco eles não estão interessados em tratar da questão e por isso eles criam outras polêmicas menores para que isso não seja observado Paulo ele traz o problema para o centro da questão e ele quer mostrar para aquela igreja que em vez de ficar provocando divisão e polêmica ela precisa tratar dos seus pecados e o apóstolo Paulo a partir do versículo 3 propõe o tratamento igreja é lugar de tratamento Paulo não está fisicamente presente mas ele diz que ele está espiritualmente e como é espiritualmente presente meus amados nós somos o povo de Deus o corpo de Cristo espalhado por toda a terra por exemplo nós temos missionários na África nós estamos presentes na África não? mas nós estamos espiritualmente presentes? claro quando nós oramos quando nós intercedemos quando nós enviamos as nossas ofertas quando nós escrevemos um e-mail para os missionários que estão ali nós criamos um vínculo espiritual com aquele trabalho e é exatamente essa ideia que Paulo está colocando aqui eu não estou presente fisicamente mas espiritualmente eu estou presente e não só estou presente como eu estou também participando sofrendo com toda essa situação nós estamos ligados um único corpo Jesus Cristo vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos estamos todos ligados por isso preste atenção irmão o meu pecado ele afeta espiritualmente essa igreja ele impede o progresso espiritual dessa igreja o seu pecado também emperra o progresso espiritual do corpo então não pense como esse mundo essa sociedade do século XXI tão individualista que o que você faz é problema seu não a partir do momento que você confessa Jesus como salvador o que você faz é problema do corpo inteiro porque vai afetar a todos que pertencem ao corpo de Cristo e é isso que Paulo está querendo tratar nesse texto como apóstolo ele não podia deixar de disciplinar aquele rapaz e por isso ele procede assim no versículo 4 a sua decisão é de excluir o indivíduo da comunidade exclusão não dá para aquele indivíduo continuar no corpo de Cristo porque ele está praticando um ato terrível meus amados volto a dizer se a igreja for excluir todo mundo que peca não vai ficar ninguém o problema não é você pecar o problema é você pecar e quando você for chamado a atenção por causa do seu pecado você dizer para quem te chamou a atenção não eu vou continuar pecando eu amo o que eu faço e vou continuar fazendo Jesus Cristo ensinou como nós deveríamos nos proceder nesses casos se você vê o pecado ou você percebe o pecado na vida de alguém da igreja a recomendação que está lá em Mateus 18 Jesus Cristo diz vai até a pessoa conversa você e ela se ela se arrepender do pecado ganhar-se o teu irmão mas se a pessoa continua com dureza de coração em relação aquilo que ela está praticando o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos recomenda chame mais duas testemunhas repreende ou adverte ou admoesta aquela pessoa se essa pessoa não se arrepender com mais duas testemunhas e aí sim você traz o caso a público para toda a igreja para que aquela pessoa seja excluída do meio da igreja ou do rol de membresia do rol de membros meus queridos nós lemos nós lemos no livro de salmos agora não tem como quem ama a Deus amar o pecado somos pecadores mas não podemos fazer do pecado ídolos ou ídolo na nossa vida e o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é justamente isso não tem como uma igreja tolerar pessoas que insistem nas suas práticas pecaminosas olha se você pertencer a um clube de futebol se você não cumprir as normas daquele clube provavelmente você vai ser desligado do clube se você pertence a uma sociedade qualquer qualquer dessas que nós temos se você não cumpre as regras daquele estabelecimento daquela sociedade você pode ser convidado a se retirar é interessante que quando a gente fala de deslocar ou de retirar alguém da membresia por rebelião por dureza de coração algumas pessoas se espantam mas como que vai excluir uma pessoa da igreja irmãos se exclui uma pessoa da igreja quando ela ama o seu pecado mais do que a Deus só nesse caso só nesse caso e para que ela seja excluída e para que ela ame o seu pecado mais do que a Deus por trás disso está o seu orgulho está a sua prepotência e a sua arrogância porque ela não admite ela não aceita que alguém a repreenda ou que alguém a discipline ela está acima de tudo e todos certamente uma pessoa assim ela vai ter não só dificuldade de convivência na igreja como em qualquer outro ambiente por isso o apóstolo Paulo ele cumpre todos os requisitos que Jesus Cristo estabeleceu primeiro ele está dizendo que quem vai excluir não é ele porque aí ele seria um tirano não é pastor que exclui pessoa da igreja não é um presbítero ou qualquer outro que vai dizer você está excluído isso é tirania por isso o apóstolo Paulo diz olha façam versículo 4 uma reunião não é decisão de um é decisão do corpo Paulo está presente em espírito nessa reunião olha que outro detalhe interessante exclua não porque a igreja acha que deve excluir o indivíduo mas exclua no nome de Jesus porque foi o próprio Jesus que disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali eu no meio deles preste atenção eu já vi muito esse versículo ser usado em reunião de oração que vai pouca gente né você marca uma reunião de oração na igreja e tem cinco pessoas ah irmãos vamos orar com alegria né afinal Jesus disse que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele ali ele estaria irmãos isso é para disciplinar alguém tá quando reúnem dois ou três para disciplinar uma pessoa Cristo se faz presente naquele lugar principalmente e unicamente se essa disciplina for fundamentada nas sagradas escrituras você não disciplina alguém pelos seus próprios princípios morais não são os seus princípios morais você não pode disciplinar alguém por usos e costumes você disciplina alguém fundamentado na palavra alguém adulterou na igreja eu já vi alguns casos assim chama a pessoa meu irmão você ou minha irmã você pecou contra o seu cônjuge pastor eu estou arrependido irmãos eu já vi coisas lindas acontecerem a partir do arrependimento me lembro de uma pessoa que traiu a sua esposa e era um líder da igreja esse indivíduo ele se sujeitou ao tratamento eu pequei eu errei e eu quero que Deus me trate eu quero ele aceitou o tratamento da igreja eu quero que a igreja me trate porque o que aconteceu realmente foi algo que feriu o coração de Deus e feriu a igreja esse irmão ele se submeteu por todo o processo por todas as fases restaurou a vida matrimonial dele se tornou um presbítero da igreja e hoje é uma referência familiar e falo isso porque conheço o caso e quando acontece na vida da igreja um caso semelhante ao dele nós as pessoas indicam ele para tratar porque ele sabe de todo o processo de tanto que aquilo machucou de todas as feridas de todas as as marcas que ficaram em decorrência daquele pecado porque Deus quando você se arrepende quando você se humilha Deus te trata e as vezes você pensa que é o fim porque você pecou e Deus faz daquele pecado uma oportunidade para você crescer em maturidade e para você tornar uma pessoa ainda mais semelhante a ele por isso quando você pecar e é possível qualquer um de nós cairmos em qualquer um dos pecados ninguém está imune a cair ninguém ninguém tem humildade recolha-se não haja com arrogância e nem com soberba mas se coloque à disposição para ser tratado para ser pastoreado para você se restabelecer na fé o problema não é pecar o problema é a rebeldia o problema é o orgulho é a arrogância por isso que Paulo recomenda reúnam disciplinem eu estarei presente com vocês e façam isso no nome de Jesus e não só no nome mas também no poder de Jesus nós não devemos exercer a disciplina porque é um princípio interno da igreja presbiteriana do Brasil não nós exercemos a disciplina porque isso é de acordo com os ensinamentos de Cristo é no poder dele não é no nome da liderança é no nome de Cristo é no poder de Cristo porque é uma ordem de Cristo e quando essa ordem não é cumprida o próprio Cristo se entristece isso traz consequências para a igreja que é o corpo de Cristo e aí tem uma fala muito pesada principalmente numa leitura quando você faz uma leitura superficial você choca com o versículo de número 5 olha o que o texto diz entregue esse jovem a Satanás isso é pesado você fala gente calma na verdade meus irmãos quando o apóstolo Paulo diz entregue a Satanás Paulo está dizendo exclua esse indivíduo da comunidade tire ele do corpo Paulo não sabe se esse homem é convertido ou não ninguém sabe quem é convertido eu não sei da sua conversão não tem como você testificar a minha nós é que sabemos cada um sabe da sua conversão e é interessante que Paulo hora nenhuma diz que esse sujeito não é convertido mas o apóstolo Paulo fala exclua esse indivíduo da comunidade esse indivíduo não pode estar inserido no corpo de Cristo porque ele está trazendo vergonha vexame ao nome de Cristo e quando fala entregue a Satanás a ideia é simplesmente retire-o do corpo de Cristo ou você está na luz ou você está nas trevas ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo não é assim que a Bíblia coloca? então uma vez que ele estava sendo visto pelos outros como filho de Deus Paulo está dizendo quem tem esse tipo de comportamento insiste nesse comportamento não pode ser considerado um filho de Deus automaticamente ele é visto como um filho de Satanás mas Paulo não entra no mérito e não diz que ele não tem salvação ou que ele perdeu a salvação o que Paulo diz é esse sujeito precisa ser tratado ele precisa ser quebrantado porque meus amados se tem uma ferramenta que Deus usa para quebrantar o nosso orgulho qual é? são as adversidades e muitas das adversidades quem que Deus permite que lance sobre nós? o próprio Satanás ou não? vamos olhar o exemplo de Paulo? a Bíblia vai dizer que Deus colocou um espinho na carne de Paulo esse espinho era mensageiro de quem? Satanás e Paulo fala mas meu Deus eu estou trabalhando para o teu reino eu sou um servo do Senhor e você permite que Satanás coloque um espinho na minha carne? o apóstolo Paulo não entendeu ele orou três vezes e Deus não retirou o espinho mas aí lá na frente ele entendeu qual era o propósito do espinho para que ele não se ensorbebecesse por causa das grandezas de Deus Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na vida de Paulo preventivo preventivo para que ele não se engrandecesse não se orgulhasse por causa das grandezas dos mistérios de Deus que foi revelado a ele outro exemplo clássico é o próprio Jó tanto Paulo quanto Jó não são questões disciplinares são questões de tratamento de Deus então muito cuidado irmão muito cuidado minha irmã com o pecado do orgulho porque a maneira que Deus usa para quebrantar o orgulho são as setas inflamadas do inimigo por isso o apóstolo Paulo é tão enfático nesse texto e ele diz olha para a destruição da carne refere-se a questão temporal tá bom para a destruição da carne é enquanto ele viva aqui para que ele seja quebrantado do seu orgulho e do seu pecado para que ele se arrependa e olha o que que o texto diz para que o seu espírito seja salvo ou seja se esse indivíduo é convertido ele precisa ser triturado ele precisa ser quebrantado ele precisa ser moído porque ele é orgulhoso e soberbo então ele vai ser entregue a satanás para ser tratado para que pelo menos o seu espírito seja salvo aqui nós temos a carne referindo-se a vida terrena o espírito referindo-se a vida eterna por exemplo o autor de hebreus fala dos dias em que Jesus viveu aqui na terra como sendo os dias de sua carne os dias em que Jesus passou aqui como todos nós estamos vivendo os dias da nossa carne quando Paulo se refere ao espírito para que o espírito seja salvo a ideia é de eternidade ou seja meus amados o apóstolo Paulo ainda acredita que esse indivíduo possa ser um salvo um salvo mas que precisa ser quebrantado e tratado Paulo disciplina mas ele não entra no mérito da salvação daquele rapaz e nem nós podemos entrar por mais absurdo que seja o pecado que nós observamos na vida do outro você e nem eu temos autoridade e autonomia para dizer que aquele indivíduo não é salvo quando o orgulho impera a igreja se torna arrogante Paulo trata aquela igreja versículo 6 a arrogância de vocês é descabida olha que interessante vocês estão permitindo pecados absurdos no meio da igreja vocês estão permitindo coisas horríveis acontecerem entre vocês e aí vocês estão querendo dizer porque que Paulo é melhor do que Pedro e Apolo vocês estão querendo julgar Cefas por que que Pedro é melhor que Paulo e Apolo por que que Apolo é melhor do que Paulo e Pedro vocês estão malucos a ideia é essa vocês são arrogantes prepotentes olhem para vocês olhem para vocês percebam seus pecados as suas misérias agora vocês estão querendo julgar os apóstolos meus amados a gente precisa olhar mais para a nossa vida talvez essa seja a grande lição do texto nós precisamos vasculhar mais o nosso coração e emitir menos opiniões em relação aos outros não é verdade? como a gente tem facilidade para dizer do outro como salta aos nossos olhos os pecados dos outros como a gente fica furioso quando alguém nos contraria mas quanta facilidade nós temos para cobertar os nossos pecados ou se não pelo menos para tratá-los com um pouco mais de delicadeza cautela nossa eu errei puxa acho que falei demais quando alguém fala muito a respeito de você você fica furioso furiosa mas quando você excede falando demais da vida do outro é eu podia ter falado menos nós precisamos meus amados e esse é o convite do texto nós precisamos olhar para nós e termos um sentimento averso ao pecado que está no nosso coração mais do que ao pecado que está exposto na vida do outro sabe por que? à medida que você trata com intolerância os seus próprios pecados você vai ser mais tolerante em relação ao pecado do outro porque quanto mais você olha para você mais você tem paciência com o outro porque você vê o quanto você também é pecador e à medida que eu faço um autodiagnóstico da minha sujeira pessoal eu vou com mais calma para a sujeira do outro quando eu tenho facilidade para detectar para julgar para apontar a sujeira do outro isso é uma é um sinal muito ruim de orgulho de arrogância vamos olhar mais para nós esse é o convite de Paulo no texto para de olhar vocês estão julgando os apóstolos vocês estão julgando a liderança olhem para vocês esse é o convite do texto tenham vergonha vocês precisam se envergonhar por causa pelas coisas que estão acontecendo no vosso meio por que que não tratam do fermento que está levedando a massa isso aqui é um paralelo muito interessante com a páscoa vocês precisam cuidar do pecado que está entranhado na comunidade e aí vem o terceiro e último ponto quando o orgulho impera a igreja é convidada para o arrependimento metanoia mudança de comportamento o exemplo do fermento meus amados é o fermento que o povo usava para fazer o pão como usa até hoje e quando Israel é convidado para se retirar do Egito Deus manda as dez pragas na última praga o faraó liberta o povo Deus faz com que o faraó fique sem escolha e o faraó tem que libertar o povo quando o povo é liberto não dava tempo de fermentar o pão porque todos nós sabemos para fermentar já vai um tempo eles tinham que sair imediatamente então não foi possível colocar o fermento do pão a partir daquele momento ou pelo menos naquele momento eles comeram pão sem fermento e por isso o pão sem fermento se tornou um sinal da páscoa um símbolo da páscoa o pão sem fermento significa também tem uma relação com a libertação com a purificação e quando o apóstolo Paulo faz um paralelo aqui ele está dizendo olha assim como o pão que vocês comeram que Israel comeu lá na libertação que era um pão sem fermento vocês também precisam retirar o fermento velho de dentro da igreja fermento velho aqui meus amados segundo Calvino é uma correlação com o velho homem se nós tínhamos uma velha vida e agora em Cristo nós recebemos uma nova vida nós precisamos despir do velho homem as práticas de pecado elas precisam ser a cada dia menos constante no nosso viver esse é o convite pureza pureza pessoal e pureza coletiva pureza você cuidando do seu coração e pureza coletiva quando a liderança cuida da pureza da igreja eles precisavam abandonar o velho fermento as práticas pecaminosas para se tornarem uma nova massa sem fermento povo liberto povo santo povo separado para viver para a glória de Deus foi para isso que Cristo Cordeiro Pascal foi sacrificado larguem as práticas pecaminosas versículo 8 e se apeguem a sinceridade e a verdade a igreja precisa ser sincera a igreja precisa ser verdadeira quando a mulher samaritana encontrou com Jesus ela estava numa crise ela não sabia onde adorar se era na igreja da Gávea se era na igreja batista se era na igreja metodista na verdade ela não sabia qual era o monte Gerezinho ou Jerusalém e Jesus fala eu não estou preocupado se você adora na igreja presbiteriana na igreja batista ou metodista importa que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito em verdade sabe o que é adorar em espírito em verdade? é você fazer da sua vida não apenas algo marcado por uma religiosidade de estar sempre presente a um ambiente para adorar mas é quando você traz adoração para o seu dia a dia é quando você traz adoração para o seu trabalho é quando você traz adoração para conversa com seu chefe é quando você traz adoração para relação com seus funcionários é quando você leva adoração para a faculdade para o trabalho para todos os ambientes para a sua casa adorar em espírito em verdade é quando Jesus faz sentido para você em todo lugar quando você está conversando no whatsapp quando você está acessando a internet quando você está no facebook é quando você faz de tudo na sua vida alguma coisa para a glória de Deus e é isso que Paulo está convidando aquela igreja a fazer larguem as práticas precaminosas e se apeguem a sinceridade e a verdade não compactue com o pecado na comunidade cristã eu já escrevi em carta diz Paulo quando Paulo diz já escreveu em carta ué como é que ele já escreveu se essa é a primeira carta meus amados já foi falado essa não é a primeira carta essa é a segunda carta a primeira carta está desaparecida e Paulo vai dizer não vos associeis com os impuros muito interessante e ele fala não estou falando com os impuros de fora da igreja porque não tem como você não conviver com os impuros de fora da igreja tem? não tem para qualquer ambiente que você vai você vai ter pessoas que não seguem a Jesus então você teria que sair do mundo não tem jeito de você sair do mundo você vive no mundo é aqui a nossa casa e é bom que você conviva com as pessoas do mundo e dê testemunho e viva o evangelho para que elas percebam a diferença na sua vida mas o apóstolo Paulo faz uma repreensão final muito importante Paulo vai dizer eu não estou falando com os de fora Jesus já tinha dito isso não vos peço que os tire do mundo mas que os livre do mal então nós estamos na sociedade vivemos com pessoas que não tem Jesus e convivemos com essas pessoas não tem como deixar de conviver mas a repreensão está no versículo 11 Paulo está dizendo mas com os de dentro da igreja aquele que dizendo irmão for impuro avarento idólatra maldizente beberrão roubador com esse nem com mais se tem alguém na comunidade evangélica que se disse é seguidor de Jesus mas ama o pecado e te convida para viver uma vida de pecado o que Paulo está recomendando é aparta-se dessa pessoa não conviva com essa pessoa não tenha relacionamento com esse indivíduo porque ele envergonha o nome de Cristo versos 12 e 13 Deus julga os de fora mas os de dentro da igreja ele deixou os critérios para julgar Deus julga as pessoas de fora deixa que os de fora Deus resolve com eles mas aqueles que pertencem ao corpo de Cristo Deus estabeleceu método critério para nós tratarmos essas pessoas eu quero concluir esse sermão dizendo em primeiro lugar cuidado com o seu mecanismo de defesa do deslocamento muito cuidado não jogue sobre os seus filhos as suas crises conjugais não jogue sobre a igreja os seus problemas lá de fora às vezes a sua vida está toda emaranhada com problemas adversidades e até pecado e você vem às vezes para a igreja trazer problemas e criar problemas dentro da igreja não faça isso não haja como a igreja de Corinto trate o seu problema quando Paulo convida a igreja para sinceridade e verdade trate o problema vai direto no problema não devolta não desloque o tratamento ore a Deus para que Ele quebrante o orgulho que há no nosso coração nosso coração meus amados via de regra Ele tende para o orgulho só Deus para quebrantar peça a Deus para que quebrante o orgulho a arrogância porque é esse orgulho que nos faz ter repulsa pela disciplina pessoal e até coletiva quando nós ficamos muito tristes ao sermos repreendidos ou advertidos por outra pessoa o tamanho da nossa tristeza é o tamanho do nosso orgulho se você é alguém que busca a humildade você vai viver e cumprir aquilo que provérbios e outros livros da palavra nos ensinam o sábio ama a disciplina o sábio ama a disciplina o humilde ama a disciplina porque tem coisas que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos é preciso outra pessoa nos ajudar e quem melhor se não os irmãos de fé agora é claro muito cuidado também quem disciplina a pessoa que às vezes chega para dizer alguma coisa chega com cuidado chega com amor porque se não dependendo da maneira que você chega no outro para dizer a respeito da prática que você está identificando como equivocada às vezes a maneira de você chegar demonstra orgulho e superioridade por isso quer seja você disciplinado quer seja você quem discipline faça com humildade e temor buscando sempre a glória do Senhor essa é a nossa oração e esse é o texto que o apóstolo Paulo nos apresenta nessa manhã e que Deus nos ajude a vivê-lo amém vamos orar pai querido obrigado porque nós temos uma igreja que nos ama e obrigado Deus porque certamente se necessário for essa igreja essa igreja também foi separada pelo Senhor para tratar para nos disciplinar para nos discipular para nos orientar a vida de arrependimento oh Deus quebra de nós quebra de nós o orgulho a vaidade a arrogância a prepotência nos ajude a sermos discípulos de Jesus que deixou muito claro enquanto viveu aqui na terra que para segui-lo um pré-requisito importantíssimo era a humildade nos dê dessa humildade que vem do teu espírito para que sejamos uma comunidade Senhor a cada dia mais marcada pela santidade e não pelo orgulho e não pela prepotência que nós sejamos indivíduos quebrantados pelo Senhor para que mais e mais a pureza seja uma marca dessa igreja oramos assim Deus no nome de Jesus amém e agora irmãos recebam a benção que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e a gloriosa consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós e todo o povo do Senhor espalhado pela terra hoje e para todos sempre amém e amém 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 Obrigado.